Porque tem informação ao vivo. Gente, nesse momento sendo apresentado o projeto de ampliação do Aeroporto Internacional Santa Maria em Aracaju. Quem traz detalhes é ela, engenheira Sara Medeiros. Alô engenheira, seja bem-vinda. Boa tarde, senhorita. Tudo bem contigo? Boa tarde, Sérgio. Para você, boa tarde também para quem está com a gente acompanhando o Balanço Geral. Isso mesmo, Sérgio. A ampliação e modernização do Aeroporto Santa Maria já está acontecendo. Nós estamos justamente numa visita técnica que está acontecendo. A gente está aqui com o presidente da AENA Brasil, Santiago Iusk. Santiago, boa tarde. É uma realidade já essa reforma e ampliação do aeroporto e um anseio muito grande de todos nós sergipanos. Boa tarde. Uma satisfação estar aqui em Aracaju, no estado de Sergipe, dando continuidade ao projeto de maior transformação da história do aeroporto de Aracaju. Um aeroporto que com aqueles investimentos vamos trazer maior capacidade, segurança nas operações, qualidade do serviço e uma nova oferta comercial. Na apresentação a gente já pode sentir o que é que vai vir de modernização, né? Além de toda a estrutura que vai ser modificada, a gente vai ter a partir de agora uma capacidade realmente para estar recebendo voos internacionais. Sim, esse é o nosso planejamento, né? Ter uma infraestrutura pronta para voos internacionais, com canal de inspecção diferenciados, áreas diferenciadas, ofertas comerciais também diferenciadas. Então, Tiago, vamos falar um pouquinho do que é que vai ter de fato aqui, né? Detalhar um pouquinho uma parte do que você mostrou na apresentação, né? Com relação à inspeção, que a gente vai ter uma inspeção maior de bagagem, está tendo ampliação também, agora a gente tem aqui a Anvisa para poder fazer essa análise do que chega de fora do país. Explica para a gente. Bom, na realidade é uma ampliação, primeiro em superfície, de mais de 8 mil metros quadrados, onde vamos trazer todos os serviços implementados no aeroporto, com novas tecnologias, tanto para o canal de inspecção, controles de imigração para essa atividade internacional. Óbvio que também que todas as instituições públicas que fazem parte da comunidade aeroportuária, como Polícia Federal, Recita Federal, Anvisa, Vigia Agro, vão ter também umas novas dependências para estar todos prontos para receber essa nova operação. A expectativa é que em 2023 a gente já esteja usufruindo de tudo isso, né? Sim, essa estimativa, mesmo com as fortes juvas que tivemos nos últimos meses, a gente está recuperando os prazos da obra para que, em no mediados de 2023, a gente possa inaugurar o novo aeroporto da Aracaju. Lá para maio, pode ser? Um pouco mais para frente, possivelmente junho. Junho, mês de junho. E a capacidade que a gente vai ampliar de receber pessoas aqui no aeroporto? Como é que vocês já têm essa estimativa? Sim, aproximadamente vamos duplicar a capacidade do aeroporto atual. Vamos conseguir chegar quase a 2 milhões de passageiros por ano e recebendo vozes internacionais. Capacidade não só no terminal, mas também no pátio e na pista de puxos de colagem. Tiago, muito obrigada pela entrevista. Está aí então, Sérgio. Provavelmente, como ele disse, em junho de 2023, todos nós sergipanos. E quem chega aqui ao estado de Sergipe já vai poder estar usufruindo de um aeroporto totalmente modificado, moderno, assim como tem que ser com você aí no estúdio. Tomara, tomara. Eu uso pra caramba. Vou ficar muito feliz. Para quem não sabe, não é brincadeira não. Sara Medeiros é engenheira civil por formação acadêmica também, além de uma brilhante jornalista.